Olá, nessa reportagem da série Desenvolve Natal, nós vamos falar sobre o Plano Diretor, as conquistas e os desafios para os próximos anos. O Plano Diretor trouxe mais segurança jurídica, com ele será possível revitalizar toda a orla de Natal, de Ponta Negra a Redinha, um uso misto. Houve alterações na taxa de ocupação de solo, mudança de gabarito, o que vai provocar uma maior verticalização. A Via Costeira, por exemplo, há possibilidade de multipropriedades no segmento turístico, o que deve dinamizar o mercado e permitir investimentos menores. Nós tivemos três mudanças principais, né? Primeiro, a redução do lote mínimo que variava de 5 a 20 mil e hoje, predominantemente, o que tinha era de 20 mil para 2 mil metros quadrados, né? O que significa isso? Significa que nós iremos dinamizar o mercado ali na Via Costeira, permitindo investimentos muito menores, mas tão importante quanto aqueles investimentos maiores. Mudamos também a taxa de ocupação do solo, aumentando de 40 para 60% dessa taxa. E a mudança do uso, permitindo também na Via Costeira a multipropriedade, que é um segmento inovador, que é você ter a oportunidade de comprar uma pequena parcela, né? De um apartamento ali, por exemplo, na Via Costeira. Agora há o escalonamento. Nessa primeira quadra, há permissão para construção de prédios de até 21 metros. Na segunda quadra, prédios de até 27 metros. E na terceira quadra, prédios de até 60 metros. Na Redinha, a possibilidade da construção de prédios de até 30 metros. O máximo antes era de 7 metros. A Zona Norte deve passar por uma revolução. Houve o aumento do potencial construtivo em algumas áreas para 5. Com isso, o aumento nas consultas prévias e processos das construtoras. Atualmente, um total de 48, principalmente nas regiões leste e sul. O número é surpreendente. Nós aumentamos em mais de 500% nos últimos três anos, comparado com o mesmo período anterior, as emissões de atos administrativos urbanísticos, né? São os alvarás de construção, alvarás de demolição, abitse, né? Alvarás de funcionamento, são os urbanísticos. E aumentamos em 432% a emissão dos atos administrativos ambientais. É o mercado se movimentando. Uma reurbanização que remete ao resgate do boom imobiliário entre 2010 e 2011. Agora temos a perspectiva de resgatar esse boom imobiliário, fazendo com que a cidade se transforme, mas sempre pensando no desenvolvimento sustentável da cidade, fazendo com que as pessoas possam trafegar. A gente não pode também ter uma cidade colapsada com o seu trânsito, colapsada com o excesso de pessoas. Precisamos ter uma cidade pensada para que a gente tenha transporte público, transporte individual e, acima de tudo, qualidade de vida para as pessoas. Essa incorporadora atua no RN há 15 anos. Tem 500 colaboradores. Atualmente, em Natal, está com 3 canteiros de obras. Após 4 anos sem lançamentos, são imóveis de médio e alto padrão. O plano diretor, ele representa um passo. Ele não é todo o caminho, mas ele representa um passo da retomada do mercado aqui na região. Estamos bastante otimistas, especialmente para esse ano em que a gente vai começar a ter essa leva de empreendimentos novos, da segunda geração de empreendimentos já com base no novo plano diretor. E novos projetos serão lançados, uma média de 4 por ano. O mercado é soberano e a gente respeita essa dinâmica do mercado. A quantidade de projetos, a gente tem um landbank interessante para colocar no mercado, mas a gente, naturalmente, a gente dança conforme a música. À medida que o mercado for respondendo, a gente vai colocando projetos na rua. Eu diria que há 3 a 4 projetos por ano, em Natal, num portfólio bem diversificado para atender a todo o perfil de cliente. Mais empreendimentos sendo construídos e mais empregos gerados. A valorização das nossas empresas locais, o retorno delas ao mercado, a geração de empregos locais e impostos locais é fundamental. É um dos itens que eu acredito que o próprio plano diretor vai incentivar que as construtoras daqui, elas investam também aqui no Rio Grande do Norte. Um plano diretor que dê uma nova etapa do ordenamento urbano da capital potiguar, o responsável por nortear o crescimento estrutural e socioambiental. normas que visam um desenvolvimento sustentável com a ocupação mais inteligente do solo urbano, com geração de um maior patrimônio econômico da cidade. Desenvolve Natal. Oferecimento Prefeitura de Natal.